Boa tarde, pessoal do TV Agros. Hoje nós vamos tratar da resposta do senhor, encaminhado para o senhor Matheus, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Ele pergunta sobre milho, né? Que tipo de doença é essa e como podemos combater? E aparentemente indica que houve um ataque bastante intenso de lagartas nesse milharal. Mas como também tem outros sintomas, fica difícil simplesmente examinar essas fotos para dizer se tem algum outro problema de doença. E eu vou falar especificamente sobre a lagarta, que foi bastante importante. Existe lagarta do cartucho, lagarta da espiga, lagarta das folhas. E que pode causar dano. Só os maiores problemas para a cultura do milho são essas lagartas aí. Portanto, ela ocorre muito em condições de clima quente, seco, né? E há necessidade, eventualmente, de fazer o controle. Agora, sobre o ponto de vista econômico, ou se o senhor desejar também, o senhor pode usar milhos transgênicos, né? Aqueles milhos tipo BT, que controla essas lagartas, não totalmente, mas reduz muito. E isso faz com que, muita vez, não haja necessidade de aplicar nenhum defensivo posteriormente. Agora, se for um milho híbrido ou variedade comum, que não é, tipo, transgênico, é necessário fazer um bom planejamento para, na época, durante o desenvolvimento da planta, se o senhor verificar que está ocorrendo a lagarta, fazer a aplicação de ou o tipo biológico, ou adquirir, aplicar um inseticida, né? Para controlar essas lagartas aí. E, no caso do controle de praga, é sempre interessante fazer o que nós chamamos de MIP, né? Que é Manejo Integrado de Praga. Ou seja, não é simplesmente pensar em aplicar defensivo. Sim, a parte cultural, a parte da adubação, né? A escolha de variedades ou híbridos. Isso tudo vai ajudar o senhor a obter um resultado muito mais positivo, né? No final, a alta produtividade e qualidade desses produtos. Tá certo? Até a próxima.